A gente volta a falar do acidente na BR-020. Larice Neves vai falar com a gente se tem informação de todas as vítimas que morreram, se elas já foram identificadas para as famílias. Lari? Neila, todas as vítimas fatais já foram identificadas, tanto as que foram levadas diretamente para o ML, quanto as que foram levadas para o hospital de base. O ML de Formosa passou uma lista dessas vítimas que estavam lá, a gente vai ler aqui, foi o motorista de ônibus Edson Lima, de 47 anos, e os passageiros Antônio Elton Pereira, de 38, Natayane de Carvalho, de 23, Pedro de Araújo, de 54 anos, Vigna Gonçalves, e também a bebezinha de um ano e quatro meses, Iorana Souza. Essa bebezinha de um ano e quatro meses foi a única que não teve o corpo liberado, até porque a mãe e o pai dela estavam no ônibus, e o pai foi uma das vítimas que foi levada para o hospital de base e não resistiu, morreu ontem. A mãe dela, nesse momento, passa por uma cirurgia. Uma dessas vítimas, que já teve o corpo liberado, foi enterrada hoje pela manhã, que é o Pedro Gonçalves, de 54 anos. Ele era morador da cidade de Formosa, natural da Paraíba, foi para lá para passar férias com amigos, parentes, e infelizmente, no retorno, aconteceu essa tragédia. Ontem, nós fomos até lá, acompanhamos o resgate, o trabalho dos bombeiros, e a gente vai mostrar um pouquinho como é que foi a dinâmica desse acidente na reportagem. As fotos e vídeos feitos por pessoas que passavam pela região mostram a gravidade do acidente. No local, os bombeiros encontraram um cenário de horror. Ferragens retorcidas, objetos pessoais espalhados pela pista, e muita gente ferida. O socorro veio do alto, de helicóptero. Várias ambulâncias também foram deslocadas para cá. Equipes de Brasília e de Goiás se revezaram no atendimento. As vítimas que foram transportadas foram de helicóptero, em dois helicópteros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e um da Polícia Civil do Distrito Federal, gentilmente cedido para o socorro, e essas vítimas estavam graves, estavam precisando de ventilação mecânica, e algumas delas estavam inconscientes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do ônibus invadiu a pista contrária. Há duas possibilidades, que ele dormiu ao volante ou que passou mal. O condutor da primeira carreta ainda tentou desviar. Por isso, apenas a lateral esquerda foi atingida. As primeiras poltronas foram destruídas. A maior parte das vítimas estava aqui. Depois da primeira batida, a carreta rodou e atingiu uma outra, que vinha logo atrás. Pessoas ficaram presas às ferragens. Algumas foram jogadas para fora dos veículos. Seis vítimas morreram no local. Entre elas, o motorista do ônibus, Edson Lima, de 47 anos. Os bombeiros também confirmaram uma criança, de um ano e quatro meses, entre os mortos. Representantes da empresa foram ao local do acidente pouco depois. Contaram que cinco quilômetros à frente, o ônibus faria uma parada e outro motorista iria assumir o volante. Tem outro ônibus já para poder dar socorro, seguir viagem com esses clientes. A batida interrompeu o tráfego na rodovia por horas. O engarrafamento de cinco quilômetros se formou na BR. Pessoas sem saber quando iam seguir viagem. Essa enfermeira seguia para barreiras na Bahia e ia pegar um paciente com problemas cardíacos. A gente precisa fazer transporte de paciente e não está conseguindo devido a esse trágico acidente que teve aí. Uma investigação vai apontar direitinho o que aconteceu. O motorista da segunda carreta foi preso, não tinha nada a ver com a batida. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por receptação. Além disso, não tinha carteira de motorista para poder dirigir carreta. Só as categorias A e B que permitem a pessoa dirigir carro e moto. Nós acompanhamos ontem também como é que foi a agonia dos familiares em busca de informações. Algumas notícias. Muitos fizeram uma peregrinação pelas unidades de saúde do Distrito Federal e também do interior de Goiás. Nós preparamos uma reportagem também sobre esse assunto. Hospitais de Formosa, Planaltina, Sobradinho de Base, receberam as vítimas que chegavam a todo momento. Doze foram transportadas por ambulâncias e três que estavam em estado mais grave vieram de helicóptero. Familiares chegaram pouco depois. Não tinham muitas informações. Começaram uma peregrinação pelas unidades de saúde atrás de alguma notícia. A gente está em procura de informação, só que a gente não encontra informação. Na tarde de quinta-feira, duas pessoas que foram levadas para o hospital de base não resistiram. Um homem e uma mulher, aumentando para oito o número de mortes no acidente. Um boletim divulgado no começo da noite de ontem pela Secretaria de Saúde do DF. Quatro vítimas receberam alta e seis permanecem internadas. Uma em estado gravíssimo. No ML de Formosa, o trabalho para a identificação dos mortos no local do acidente continua. Duas pessoas seguem sem identificação. Por telefone, nós conversamos com a cunhada do motorista do ônibus, que também morreu no acidente. Ela contou que Edson Lima era um condutor experiente. Era um homem muito novo, muito cheio de saúde, de vida, né? Está com a filha recém-nascida ainda. Então é muito triste. Ele transportava passageiros para o Brasil inteiro, para todos os estados. Ele tem categoria E, já tem 30 anos que ele tem a E. A empresa informou em nota que Edson teve 20 horas de descanso antes de assumir o volante. O ônibus da empresa Guanabara deixou a cidade de Casaseiras, na Paraíba, às quatro e meia da tarde de terça-feira. O destino era Goiânia. A distância entre as duas cidades, pela estrada, é de aproximadamente 2.900 quilômetros. A viagem foi interrompida às seis e meia da manhã, no quilômetro 45 da BR-020. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus invadiu a pista contrária, entre os povoados de BZ e JK, e bateu de frente com uma carreta carregada de adubo. Após a colisão, ela bateu no muro de proteção da pista e em outro caminhão, que seguia no mesmo sentido do ônibus. Até agora, o número de pessoas que estavam no ônibus é incerto. A empresa fala em 43 pessoas. Já os bombeiros do Distrito Federal afirmam que 40 pessoas foram socorridas. E a companhia de ônibus, numa hora dessas, será que está prestando assistência às vítimas e às famílias? É o que a gente pergunta para Larissa agora, hein, Lari? A empresa diz que disponibiliza toda a assistência necessária, que inclusive está disponibilizando um saque. Nós conversamos com alguns familiares, eles falaram realmente que o seguro já entrou em contato para pagar as despesas que são necessárias nesse momento, ou assistência médica, ou velório e inteiro. Algumas pessoas, familiares, também estão vindo à sede da empresa que fica aqui no Cia para pegar objetos que ficaram no local do acidente. Algumas já passaram por aqui, mas ainda tem material para ser recolhido e isso deve acontecer durante o dia. Eu conversei também com um representante da organização. Ele disse que as pessoas que só sofreram escoriações, elas estão recebendo assistência também ou retornaram para o seu local de partida ou seguiram viagem conforme a preferência. A gente vai continuar aqui nele, atualizando esse caso ao longo da nossa edição.